Olá, meus caros amigos! Aqui é o professor Moacir Cabral e vamos começar agora uma viagem pela história de Goiás. Venha comigo! Quando nós falamos em Goiás, em território goiano, esse território surge no contexto do Brasil Colônia somente no século XVIII, quando aqui foi encontrado o ouro e iniciou-se então essa exploração aurífera encabeçada por Bartolomeu Bueno da Silva, filho aí, o segundo Anhanguera. E de lá para cá, o território goiano passou por significativas transformações e assumiu esta configuração que nós vemos aqui hoje, né? Território goiano dividido aí em mesorregiões, região sul, centro, noroeste, norte e leste aí em Goiano. Temos aqui a nossa bandeira representando aí, né, o ouro, a nossa riqueza, o verde aí representando também a riqueza da nossa vegetação, do nosso cerrado, tá? Aqui abaixo nós temos o brasão do território goiano também trazendo aí diversos símbolos da riqueza, da diversidade deste território goiano. Símbolos que nós analisaremos de forma mais detida um pouco mais à frente. Mas quando falamos então em Goiás, esse território, né, que hoje nós chamamos de Goiás, o estado de Goiás, ele tem o seu nome ligado a um grupo, a uma etnia que teria vivido no território goiano no passado, os índios goiáses. O fato é que as pesquisas arqueológicas, os trabalhos mais recentes, nos atestam que os índios goiáses, na verdade, não teriam ultrapassado o que é hoje a fronteira norte do estado de São Paulo, não teriam ultrapassado ali o Rio Grande. Mas enfim, esse território, para os esbravadores da época, né, era conhecido como o território dos goiáses e assim passou para a história, né, e acabou se tornando o nome do território, né, capitania de Goiás e depois província e atualmente o estado de Goiás, tá? Mas o fato é isso, nós não temos vestígios dos índios goiáses neste território que hoje nós chamamos de Goiás, tudo bem? E quem eram, então, os primeiros habitantes desse território que hoje nós chamamos de Goiás? A arqueologia nos atesta também que por volta de 10 mil anos antes do presente, nós já tínhamos povos percorrendo esse território que hoje nós chamamos de Goiás, tá? Eram povos, então, nômades, né, sociedades aí, povos que formavam sociedade que saía percorrendo esse território e viviam ali da caça, da pesca e da coleta, então, ali de frutos, raízes aí do cerrado. Mas a arqueologia também nos atesta que por volta aí de 3 mil anos antes do presente, ou seja, muito antes da chegada do colonizador, esses povos já haviam se sedentarizado. O que significa? Tinham, então, já domesticado ali algumas plantas, né, já desenvolvendo uma agricultura rudimentar e complementavam ali a sua alimentação com a caça, com a pesca, com a coleta, de tal forma que isso possibilitava a eles ficarem fixos em determinadas regiões. Isso é a sedentarização. Então, muito antes da chegada dos colonizadores. Os povos que aqui viviam, eles pertenciam ao tronco linguístico G. Vale destacar que quando nós falamos nessas populações indígenas, elas são agrupadas a partir do chamado tronco linguístico. E nessa parte central do Brasil, você tinha, então, os povos do tronco linguístico G. Na região litorânea, na região de Mata, você tinha os povos do tronco linguístico Tupi, e que habitavam, então, essa faixa mais litorânea, e na parte central, aqui no interior do Brasil, os povos do tronco linguístico G. Mas, curiosamente, nós tivemos também um grupo do tronco linguístico Tupi habitando esse território que hoje nós chamamos de Goiás. Porém, essa ocupação de um povo Tupi na parte central do Brasil, ela é recente. Foi a etnia Ava, os Ava, conhecido também como Ava Canoeiro, fugindo do contato com o colonizador. Então, já após 1500, a teoria que se tem é que eles, então, subiram o Tocantins, se instalando aqui na região do Alto Tocantins, e passaram a viver, então, num universo, em um território que era ocupado originalmente pelos povos do tronco linguístico G. O fato é que diversos povos, então, habitavam esse território que hoje nós chamamos de Goiás, destacando aqui, por exemplo, os Caiapós do Sul. A etnia Caiapó, ela teria ocupado aí todo o sudoeste goiano, se estendendo até onde hoje é Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, então, um território muito grande de domínio Caiapó. E essa etnia resistiu durante muito tempo às investidas dos colonizadores. Então, travaram aí guerras contra os colonizadores, até que foram, então, completamente eliminados aí do território goiano. Assim também como os Avá, que ocuparam um território que se tornou interessante com o declínio da atividade negadora. Esse território também foi de interesse da expansão da pecuária, de forma tal que o conflito se acirrou também contra o grupo Avá e eles foram quase praticamente extintos, então. Hoje você tem um pequeno grupo dessa etnia resistindo ainda no território goiano. mais deslocado da sua ocupação original. E assim você tem outros povos, como os Carajás, Xavante, Xerente, Timbira, dentre outros grupos javaés que habitam aqui ainda o território goiano. Inclusive, por falar em javaés, tem até uma fotografia aqui que reproduz um pouquinho desse povo que ocupa ali a região da Calha do Médio Araguaia. Então, você tem ali, inclusive, até o restante, o grupo remanescente aí dos Avás, hoje vivem em território javaé. Um grupo tupi, do tropinho de tupi, vivendo hoje num território do grupo gesso. Os povos que, lá no passado, eram povos, então, inimigos, eram povos que guerreavam entre si. Mas, hoje, o grupo avá que existe em Goiás, ele é muito pequeno, muito reduzido. Muito bem, localização de Goiás. Goiás está localizado na região centro-oeste do Brasil, junto com os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, claro, que está dentro do território goiano. Compõe, assim, então, a região centro-oeste do país, aqui em Amarelo. E faz fronteira, tá? Faz fronteira ao norte com o estado Tocantins, a leste com a Bahia, tá? Com a Bahia e Minas Gerais, a maior parte da leste é Minas Gerais, ao sul também com Minas Gerais, sudoeste goiano aqui faz a divisa com o Mato Grosso do Sul e todo o oeste aqui faz a divisa com o estado do Mato Grosso. Então, esses são os limites aí do território goiano, tá? Então, no século XVIII, é somente a partir do século XVIII que nós vamos falar de um território goiano no contexto do Brasil colônia, né? Brasil enquanto uma colônia de Portugal. Só vai surgir aí no século XVIII. E eu gosto sempre de trabalhar, quando você fizer as suas anotações aí no caderno, igual eu coloquei aqui, né? O descobrimento de Goiás, observe que eu coloquei essa palavra descobrimento entre aspas. Por quê? Nós temos que ter clareza que esse descobrimento, na verdade, é em razão de ter encontrado ouro, né? Mas, esse território, ele tanto já era ocupado, né? Por povos que aqui viviam há milhares de anos, como também, quando é encontrado ouro no século XVIII, esse território já era conhecido de diversos outros exploradores que já vinham percorrendo esta região. Os documentos nos atestam, né? Provas documentais nos atestam que, a partir do ano de 1590, expedições exploratórias já estavam alcançando essa parte central do continente, essa parte que hoje nós chamamos de Goiás. 1590. Então, vejam só. Bartolomeu só encontra ouro aqui em 1725, né? E inicia a exploração aurífera. Então, vejam que, muito antes dele encontrar ouro e iniciar a exploração aurífera, várias outras expedições exploratórias já haviam percorrido, já haviam passado por este território. De tal forma que não podemos, de maneira nenhuma, atribuir a Bartolomeu Bueno como o papel de ter sido aquele que o primeiro desbravador, o primeiro bandeirante a colocar os pés no território Bueno. De forma nenhuma, tá? Ele, sim, é o responsável por encontrar ouro e iniciar a ocupação deste território com o objetivo de extrair esta riqueza. Beleza? Bom, mas para entendermos melhor essa descoberta do ouro, nós vamos fazer aqui uma breve retrospectiva da chamada Corrida do Ouro no Brasil. Essa Corrida do Ouro, ela iniciou lá no finalzinho do século XVII. Então, ouro em Goiás, século XVIII. Mas a Corrida do Ouro, ela inicia no finalzinho do século XVII, quando desbravadores paulistas encontraram ouro um pouquinho ao norte ali, nas chamadas Minas Gerais, a região de Ouro Preto, Mariana. Então, encontraram ouro naquela área e isso dá início à chamada Corrida do Ouro. O que era? Pessoas de várias partes do Brasil foram para essa região com o propósito de explorar o ouro, pessoas vieram também de Portugal, com este propósito de explorar esse ouro, de se tornarem ricos ali com essa atividade mineradora. Daí, então, ser chamada de Corrida do Ouro. O fato é que este ouro encontrado inicialmente pelos paulistas, então cabia a eles, pelo contrato firmado com a coroa, a primazia na exploração desta riqueza, desde que, claro, fossem pagos os impostos à coroa. O fato é que o ouro encontrado nas Minas Gerais foi tão fabuloso, a quantidade era muito grande, e a coroa achou melhor não deixar nas mãos dos paulistas. Então, ela ocupa esse território, desmembra da capitania de São Paulo e cria a capitania de Minas Gerais. E isso, claro, não se deu sem conflito, né? Naquela ficou conhecida como a Guerra dos Emboabas. Então, com certeza você já ouviu falar, nessa Guerra dos Emboabas, foi o conflito que se deu entre paulistas e portugueses pelo controle das Minas Gerais. O fato é que os paulistas perdem o controle dessas minas e acabam tendo que se lançar rumo ao sertão, rumo ao interior do continente, com o propósito de encontrar aí novas jazidas auríferas. Então, aí está aí um breve histórico do início dessa Corrida do Ouro. Então, no início do século XVIII, é travada essa disputa entre paulistas e portugueses, na chamada Guerra dos Emboabas, e os paulistas perdem, efetivamente, o controle dessas minas, que passam às mãos dos portugueses. Beleza? Tranquilo? Então, é nesse cenário que nós temos a descoberta do ouro no território goiano. É muito interessante que os paulistas, então, ao se lançarem, né, perdendo as Minas Gerais e ao se lançarem em busca de novos achados, em 1718, eles encontraram ouro em Cuiabá, nas chamadas Minas de Cuiabá. Porém, para chegar às Minas de Cuiabá, eles foram pelo norte, pela Capitania do Grão Pará, certo? Seguindo ali o leito dos rios amazônicos. E então, esses desbravadores encontram ouro ali, nas chamadas Minas de Cuiabá, e precisavam encontrar um caminho por terra que ligasse São Paulo às Minas de Cuiabá. E esse achado, ele anima também esses desbravadores, por quê? Como já tinha ouro nas Minas Gerais e encontra o ouro em Cuiabá, vou até voltar aqui um pouquinho, outro mapa, olha só, já havia encontrado ouro em Minas Gerais e depois encontrou ouro em Cuiabá, e isso alimentou ainda mais a crença que existia entre esses desbravadores, quanto à existência de um Eldorado na parte central do continente. Por que essa crença? Várias expedições já haviam percorrido essa parte central, já tinham passado pelo território que viria a ser Goiás e tinham encontrado algum ouro. Porém, ainda não tinham achado os veios auríferos principais. Mas a cada expedição era alimentar essa crença na existência de um Eldorado. Sabiam que existia ouro, sim, nesse território. E então o achado das Minas de Cuiabá animou ainda mais esses desbravadores. Aliado ao quê? Aliado à perda que os paulistas sofreram, então eles tiveram que se lançar realmente em busca de novos achados. E assim, eu quero destacar com vocês, então, os três fatores que levaram ao descobrimento do ouro no território goiano. Isso você tem que tomar nota. Olha só, primeiro, buscar um caminho por terra que ligasse São Paulo às Minas de Cuiabá. Então, este é um dos fatores. Várias expedições se lançam, então, com esse propósito de investigar esse território e abrir um caminho por terra partindo de São Paulo rumo às Minas de Cuiabá, sem precisar, então, seguir pelo norte, pela Capitania do Grão Pará. Então, está aí um dos fatores. O segundo, o momento psicológico. Este momento psicológico é justamente o quê? A crença na existência de um Eldorado. E aí você tem que lembrar, o que reforçou essa crença? Você tem o achado das Minas Gerais e você tem o achado de Cuiabá. Então, a crença na ideia de que nessa parte central, então, existia ali um grande Eldorado. Então, isso é reforçado a partir do achado das Minas de Cuiabá. E o terceiro, o momento político. Os paulistas tinham perdido o controle das Minas Gerais. E eles, então, se lançam em busca de novos achados. Se aventuram por esses sertões em busca de riqueza. Então, esses três fatores, podemos dizer que esses três fatores, levaram, então, à descoberta do ouro no território goiano. Muito bem. Este território, ele já era conhecido, como eu falei anteriormente, ele já era conhecido por diversos desbravadores que por aqui passavam, fazendo apresamento de indígenas, mapeando o território, tentando encontrar alguma riqueza. Chegava-se a esse território goiano basicamente por dois caminhos. Primeiro, partindo do leste, da Bahia. As primeiras expedições partem, sobretudo, da Bahia. E só depois você tem essas expedições partindo, então, de São Paulo, do Rio de Janeiro, rumo ao interior do continente. Então, você tinha o que nós chamamos de uma dupla linha de penetração no interior do continente. Então, anote isso daí. Pode até fazer um mapinho do Brasil e apontar essa dupla linha. Então, uma partindo de leste, da Bahia, ali, e depois de São Paulo, rumo ao interior do continente, e outra vinda do norte, da Capitania do Grão-Pará. Essas que vinham da Capitania do Grão-Pará, elas vinham, sobretudo, seguindo o leito dos rios amazônicos, subindo tanto o Araguaia quanto o Rio Tocantins, e alcançavam essa região que hoje nós chamamos de Goiás. Então, este território já era bastante conhecido, os mapas já corriam ali entre os desbravadores, né? Já que várias expedições já haviam passado por este território desde 1590. Então, documentos atestam que a partir de 1590, expedições exploratórias já vinham alcançando essa parte central do continente. Aqui nós temos uma imagem que tenta reproduzir aqui, o Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o segundo Ayanguera, que teria nascido em 1672, e ele que faleceu em 1740. Registra-se que faleceu pobre, ele sendo negado até mesmo uma pensão por parte da coroa portuguesa, de tal forma que não se tem notícia nem de onde foi sepultado o Bartolomeu Bueno. Morreu aí quase numa situação de indigência, certo? Aqui, nesse outro mapa, nós temos, não sei se vai ficar visível aí para vocês, mas nós temos aí algumas das rotas que esses bandeirantes paulistas, então, tiveram, percorreram aí rumo ao interior do continente. Então, este território já era, deixar bem claro isso, este território já era bastante conhecido por diversos desbravadores que há muitos anos já vinham percorrendo, investigando esse interior do continente. Um fato interessante, eu não sei se essa imagem, acho que ela vai ficar muito clara aí para vocês, talvez não vai ficar, mas eu vou tentar colocar uma outra, mas você pesquise aí depois, que é o Tratado de Tordesilhas, o Meridiano de Tordesilhas. O que era esse Meridiano de Tordesilhas? Esse Tratado de Tordesilhas, ele foi um tratado firmado entre Portugal e Espanha, ainda no final do século XV, antes de Cabral chegar aqui à costa brasileira, em que a porção leste desse tratado pertenceria a Portugal e a porção oeste pertenceria à Espanha. Uma das linhas aceitáveis aí para esse Meridiano, ela dividiria, então, o território goiano ao meio, o que é hoje o Estado de Goiás, praticamente ao meio. A porção leste, então, pertenceria a Portugal e a porção oeste pertenceria à Espanha. O fato é que, para esses desbravadores que se embrenhavam por esses sertões, eles perderam completamente a noção do que seria, eles não tinham, na verdade, a noção desse limite territorial. E eles avançaram para muito além dos limites estabelecidos por esse tratado. E isso garantiu a Portugal ocupar um território muito maior, muito mais vasto, do que aquele que, originalmente, lhe cabia pelo Tratado de Tordesilhas, firmado lá em 1492. Então, vejam só que Portugal expandiu muito, muito, muito além dos limites estabelecidos. Beleza? E como é que se davam essas expedições exploratórias? Nós temos três tipos aí de expedições. As chamadas entradas, as bandeiras e as descidas. As entradas eram as expedições oficiais, expedições que aconteciam financiadas, patrocinadas pela coroa portuguesa, organizadas, patrocinadas pela própria coroa. Essas expedições aconteceram em menor número, já que a coroa estava sempre deficitária e, então, ela acabou concedendo a terceiros o direito de organizar essas expedições. Mas qual era o objetivo em organizar esse tipo de expedição, de empreitada? Era, primeiramente, conhecer o território, mapear o território, saber como era esse território, o que existia ali de interesse para a coroa. Havia, nesta época, um interesse muito grande em encontrar ouro, prata, prendas preciosas. A Europa vivia o chamado metalismo. O que era esse metalismo? Uma nação era considerada rica a partir da posse de metais preciosos. Então, o objetivo maior era encontrar ouro. O que se interessava ali era encontrar o ouro, prata. A parte que coube à América Espanhola, os espanhóis logo encontraram muito ouro. Porém, Portugal demorou muito em encontrar ouro aqui de forma abundante. Só quase dois séculos depois da chegada de Cabral é que os portugueses encontraram ouro nas chamadas Minas Gerais. Então, essas entradas tinham esse objetivo maior, que era mapear, conhecer o território, tentar encontrar ali alguma riqueza. Então, eram expedições organizadas, patrocinadas, financiadas pela própria coroa portuguesa. E elas aconteceram em menor número. O que predominou realmente na investigação deste território foram as chamadas bandeiras. Vamos entender aqui o funcionamento dessas bandeiras. Olha só, meus caros. A bandeira era uma expedição organizada e financiada por particulares. Veja, não tinha participação financeira da coroa na organização da bandeira. Não tinha. A coroa não colocava recursos. Mas como esse território pertencia à coroa portuguesa, dependia de autorização, então, dela para que uma bandeira funcionasse. Era a coroa quem dava a autorização, mediante um documento, que analisaremos mais à frente, o chamado regimento. Então, ela autorizava ou não a organização de uma expedição. Então, essas bandeiras eram expedições que reuniam ali sócios, pessoas que entravam com recursos. Então, de acordo com o recurso que ele colocava para financiar essa expedição, ele tinha cotas, então, de participação nos resultados ali alcançados. E os resultados poderiam ser ali, né, da captura de indígenas para utilizá-los como mão de obra, poderia ser alguma riqueza encontrada, né. Se encontrada alguma riqueza, algo significativo, a coroa poderia conceder títulos honoríficos ali para esses gravadores, conceder isenções de impostos, o direito de cobrar impostos por um determinado período. Então, tudo isso era acordado ali neste regimento. E essas expedições, essas bandeiras, então, elas tinham um objetivo principal aí, era de encontrar riqueza, encontrar ouro. Quando eu falo riquezas, eu quero que você sempre pense, né, ouro, prata, pedras preciosas, né. Havia aí uma expectativa muito grande em encontrar esse tipo de riqueza no território. Essas bandeiras, ao percorrerem o território, elas acabavam também, né, atacando as missões jesuíticas, né. O que que eram essas missões? Desculpem. Olha só, quando os portugueses e espanhóis chegam à América, eles se chocaram com a condição em que os povos nativos aqui viviam, né, bárbaros, selvagens e tal. E surge na Europa um debate se esse nativo, ele era humano, ele era gente, se ele era um ser dotado de alma. E vence sim a tese de que esses nativos, esses povos nativos, eles eram dotados de alma, mas a alma deles era um papel em branco. Era isso o entendimento. Que deveria ser, então, pregado a eles o Evangelho e uma vez, então, aculturados, convertidos ali à fé católica, cristã e católica, esses nativos poderiam alcançar a salvação tal qual o cristão europeu. O fato é que nem Portugal, nem Espanha tinham braços suficientes para mandar para cá, para a América, e daqui extrair toda a riqueza, explorar esse território, colonizá-lo efetivamente. Então, entendia-se que isso deveria ser feito pelos braços do nativo. Porém, o indígena, ele não assimilava essa lógica de trabalho, no caso aqui, imposta pelos portugueses. Então, eles preferiam morrer, eles resistiam, guerreavam, e eles preferiam a morte a submeter a essa lógica de trabalho. Então, isso só poderia se dar como? Aculturado, a partir do momento em que eles, que fossem cultidos nesses povos nativos, os valores cristãos europeus, os valores ali da época. E coube, então, aos jesuítas, é criada e a companhia de Jesus, e coube aos jesuítas este papel de catequização. Então, os jesuítas organizavam uma expedição que era chamada de descida, no caso, as que alcançaram o Goiás. Essas expedições consistiam em reunir indígenas, e eles desciam pelo leito do rio Araguaia, Tocantins, até a Capitania do Grão Pará, onde estavam os aldeamentos construídos pelos jesuítas. Os jesuítas não se fixaram no território goiano. Nós não tivemos aldeamentos jesuítas em Goiás. Mas eles construíram aldeamentos no norte, na Capitania do Grão Pará, então os indígenas que eram capturados, eram levados para esses aldeamentos, e lá, então, eles deveriam ser catequizados, ensinados ali a eles a fé cristã, o trabalho agrícola. E os jesuítas buscavam também extrair desses nativos todo o conhecimento que eles tinham acerca das drogas do sertão, acerca ali da flora, aquilo que era utilizado no tratamento das suas enfermidades, os rituais religiosos, na culinária. Então, os jesuítas buscavam extrair. Nós estamos falando de povos que viviam nesse território há milhares de anos. Então, eles dominavam essa tecnologia. Como dominam até hoje? Você tem hoje laboratórios norte-americanos, europeus e tal, que se associam aos povos ali da floresta e pagam em dólar, pagam em euro, para que eles transfiram essa tecnologia, transfiram esse saber. Até tem um trabalho bastante interessante do professor da Unicamp, o professor Laimert Garcia, em que ele fala que o Brasil perdeu a oportunidade de fazer a sua revolução tecnológica, e a revolução tecnológica que o Brasil deveria ter feito era justamente a de se apropriar do saber dos seus povos nativos, dos povos da floresta. Enfim, e hoje você tem esses povos, então, transferindo tecnologia para grandes laboratórios, para grandes multinacionais estrangeiras. Então, as bandeiras que alcançaram o território goiano, elas tinham esse propósito, de fazer o apresamento de indígenas e de encontrar riquezas minerais. Mas outras formas de expedição também eram, de bandeiras eram organizadas, fosse a de prospecção, fosse a de apresamento de indígenas, fossem de comércio, então você tinha aí os outros tipos de bandeiras organizadas por particulares. E as descidas, então, como eu já vinha falando aqui para vocês, diferente da entrada e da bandeira, as descidas eram expedições de objetivo o quê? Religiosos, era capturar esses indígenas e levá-los para os aldeamentos do norte, onde deveriam ser ali cristianizados, catequizados. Este era o papel, então, dos jesuítas. Um fato bastante interessante, como eu estava falando agora há pouco, que acabavam sendo atacados, esses aldeamentos jesuítas acabavam sendo atacados pelos bandeirantes, e os jesuítas, assim, passaram a assumir uma defesa intransigente desses povos indígenas, chegando ao ponto de treiná-los para pegarem armas e defender os aldeamentos, contra os ataques dos bandeirantes. Chegou a tal ponto que o conflito se acirrou tanto entre jesuítas e os interesses da coroa, que eles foram expulsos a partir da década de 1750, eles foram expulsos e tiveram seus bens confiscados. Então, esse papel que originalmente cabia aos jesuítas de catequização do nativo, ele foi assumido pela coroa portuguesa. Então, você não tem mais as missões jesuíticas, certo? É criado o chamado Diretório do Índio, e são construídos, então, aldeamentos, com o propósito de que esses índios, então, sejam levados para esses locais, e lá, devidamente, aculturados, catequizados. Em Goiás, por exemplo, você tem Moçâmites, né? Que surge como um aldeamento construído ali, erguido ali, para a catequização dos caiapós, o que foi um fracasso, tá? Essa política indigenista implantada a partir de 1750, né? Que ficou conhecida como política indigenista pombalina, né? Porque foi introduzida pelo Marquês de Pombal com a criação do Diretório do Índio, foi um fracasso. Tratava os indígenas de forma extremamente violenta e tal, então, ela não deu certo, ela não rendeu os frutos que a coroa esperava. E até porque acabou que a coroa abandonou, né, de certa parte, essa ideia de catequizar o indígena e convertê-la à fé cristã para contar com os braços dele para explorar essa região. Por quê? Porque acabou adotando a escravidão, né, dos povos aprisionados em África e para cá eram trazidos. E esse comércio interessava muito a coroa portuguesa, já que era por ela controlada. Então, essas expedições, né, dos jesuítas, elas partiam da Capene do Grão-Pará, lá do norte, subindo ali, no caso, né, de Goiás, alcançando ali Goiás através dos rios Araguaia e Tocantins, faziam o apresamento dos indígenas e desciam com eles para estes aldeamentos no norte. Então, o que fique claro para você, entrada, bandeira e descida, né, são três formas de expedição e cada um tem a sua particularidade. A entrada é a expedição oficial, organizada, financiada pela coroa portuguesa, né, a bandeira, ela é uma expedição organizada e financiada por particulares, mas que dependiam da autorização da coroa portuguesa e as descidas eram expedições com o propósito de reunir indígenas e levá-los para os aldeamentos, né, onde eles deveriam ser catequizados, ensinados a eles a fé cristã ali, né, e também o trabalho agrícola. E os jesuítas buscavam extrair, né, desses povos, todo o saber que eles tinham ali acerca da flora, né, das chamadas drogas do sertão. Então grave isso, tome nota desses elementos que são todos importantes, já foram cobrados diversas vezes aí em provas de concurso, beleza? Bom, então entendendo aqui, né, essas três formas de expedição exploratória, nós passaremos, né, no próximo bloco a discutir, a analisar especificamente a bandeira chefiada por Bartolomeu Bueno da Silva Filho, né, o segundo da Anguera, que levou à descoberta do ouro no território goiano. Então, deixa aí o seu gostou ou não gostou, o seu like ou deslike, tá? Compartilhe com os seus amigos. Se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, tá? Mas tudo isso só se você quiser, beleza? E te vejo no próximo bloco. Avante, avante!